Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões norte e noroeste fluminense do Rio de Janeiro. Está em andamento a execução do projeto de infraestrutura e urbanização elaborado pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação de Campos dos Goitacazes para o Parque Saraiva, no subdistrito de Goitacazes, com as obras orçadas em mais de R$ 32 milhões, custeadas pelo governo do Estado. No momento, máquinas e homens trabalham na fase final do canal de drenagem das águas pluviais. Além do novo sistema de drenagem, o populoso e extenso bairro também terá redes de coleta de esgoto sanitário e novas redes de água potável, pavimentação das ruas e também construção de calçadas. O Previo Campos está convocando beneficiários dependentes de servidores falecidos para pagamento de direitos referentes aos exercícios de 2017 a 2021. Ao todo, são cerca de 100 beneficiários que irão receber aproximadamente R$ 300 mil, recursos que também contribuirão para aquecer o comércio local. Confira agora a fala de Mário Filho, diretor do Previo Campos. O pagamento de direito, ele é específico para os falecidos. São pessoas que eram aposentadas ou pensionistas que tiveram dias de trabalho suspensos com o óbito. O conselho da administração dá a entrada, vem depois para o Pré de Campos, a gente analisa, faz a portaria, convocando os familiares do servidor aposentado e pensionista para vir receber. Então, nós já pagamos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e, a partir da próxima semana, convocando todas as pessoas que já ingressaram no protocolo, nesse processo administrativo, para poder receber. Isso é importante porque é um resgate de um servidor, entendeu? Segundo, é dinheiro novo no mercado, que é um dinheiro que estava retido nos copos da prefeitura e que era dos familiares dos servidores falecidos. Então, acho que é mais um dever cumprido da nova administração. A readequação das interdições previstas no cronograma das obras de reforma do calçadão na Avenida Rui Barbosa, executadas pelo Governo do Estado, foi proposta nesta última segunda-feira, dia 19, pela Prefeitura de Macaé, atendendo assim a demanda apresentada por instituições que representam o comércio da cidade. A solicitação foi apresentada pelo prefeito Albert Rezende ao se reunir com o representante da empresa contratada pelo Estado para executar o projeto. O município de Quissamão está na reta final dos preparativos para a 24ª Exposição Agropecuária, Turística, Comercial e Industrial, que vai acontecer entre os dias 20 e 25 de setembro, no Parque de Exposições Renato Queiroz Carneiro da Silva, com a entrada gratuita. A festa é considerada o principal evento do ano no município na área econômica. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo estima em aproximadamente 3 milhões e meio de reais a movimentação econômica durante os seis dias de festa. No total, dentro do Parque de Exposições, serão mais de seis estandes. Em Itaperu, na Secretaria Municipal de Educação, segue trabalhando em ritmo acelerado, buscando melhorias para o setor. Dentre os avanços conquistados, reparos e a pintura geral da Escola Municipal Humberto de Campos, situada no bairro Surubi. Também foram realizados reparos e pintura geral na Escola Municipal Francisco de Matos Ligiero, no bairro Seab. Encerrando o primeiro Festival Cultural de Miracema, no último domingo, dia 18, a cantora Clara Garcia se apresentou e emocionou os presentes. Durante todos os dias, as Exposições Culturais Travessias, Lugar de Criação, Miracema, de Oscar Garcia da Rosa, e Miracema, Patrimônio Cultural e Sua Proteção, de Marcelo de Martino e Ricardo Tosch, estiveram disponíveis para visitação do público. A última quinta-feira, dia 15, foi dia de entrega das amostras dos cafés especiais, que vão concorrer no terceiro concurso de cafés especiais de Porciúncula neste ano. Esta terceira edição traz 28 produtores com 42 cafés inscritos, concorrendo ao melhor café do município de Porciúncula e, consequentemente, a maior premiação no estado do Rio de Janeiro. Dos 28 produtores participantes, 11 concorrem nas categorias café natural e despoupado, 19 na categoria descascado e 22 na categoria natural. Em relação ao último concurso, praticamente dobrou o número de cafés participantes e aumentou em mais de 60% o número de produtores participantes da cidade. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!